Olha quem que ele namorou aqui, rapaz, olha quem que ele namorou aqui, ó. Quem? Cadê? Não é possível que tenha a lista, cara. Cleo Pires, meu irmão. Cleo Pires, eu lembro deles namorando. Cleo Pires, meu irmão. Eu lembro, eu lembro. Na época que a Cleo Pires era a Cleo Pires. Meu irmão, me curta uma coisa, bro. Toca o domingo mais perto. Peraí, bicho, tu tem aqui um currículo maravilhoso. A Cleo Pires, cara, a Cleo Pires foi uma das mulheres mais desejadas da época. Das mulheres mais desejadas do Brasil. Como é que foi essa conquista, bicho? O que você falou pra ela? Tu cantou a música do pai, 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 herói. O que tu fez, pô, pra tu conquistar ela? Ali, na verdade, imagina, né? Eu achava a Cleo linda de morrer. Acho ainda a Cleo linda de morrer. Rapaz, eu jogo muito com a sinceridade. Eu não tenho essa coisa de ficar galanteando com mentira, não. Eu sou papo ré. Eu aprendi que... Pelo menos pra mim, funcionou muito melhor. Mandar logo a real, entendeu? Mandar a real. Cara, ó. Eu te acho super interessante e tudo mais. Você realmente é incrível. Adoraria te conhecer pessoalmente. Como é que foi isso? Como é que você fez novela com ela? Você já se conhecia? Você fez um barroma? Não, a gente só tinha se visto uma vez na vida. Uma vez na vida. Como é que foi essa conquista? Conta pra gente aí. Como é que foi essa conquista com a Cleo Pires? Bicho que, pô, essa coisa, essa pauta aí é complicada, hein, cara? Vai dar em pó pra esse negócio, cara. Mas por quê? Eu quero dar em pó, bicho, pô. O povo quer saber. Não, eu quero saber como é que foi a tua estratégia, bicho. Porque, pô, como é que foi que você conheceu? Como foi? A estratégia, vou ser sincero. Teve um amigo nosso que apresentou a gente. Um amigo em comum apresentou a gente. Eu falei, olha... Porque não é verdade, não é? Porque ele fala sobre a verdade, sobre as coisas verdadeiras, que eu acho que funciona melhor. Eu tinha visto um filme que ela passava. Tava no hotel, trabalhando. Vi um filme com ela ali, que tava passando na TV. Dormi e sonhei com ela. Aí eu falei, ah, cara, eu tava solteiro na época. E aí eu falei com esse meu amigo. Falei, cara, isso aqui aconteceu. Apresenta. Apresenta a gente. Conta essa história pra ela. Que eu sonhei com ela a noite inteira e quero muito conhecer ela. Quero conhecer ela. Se ela topar, eu vou achar o máximo. E aí, bicho, ele comentou com ela. Ela, com mulher de atitude, como sempre foi e continua. É, eu gosto dela. É. Chegou e falou, tá bom, vai. Vamos conhecer. E o resto é história. O resto é história. Então, eu acho que, às vezes, a gente... É isso. Rolou, né? Rolou. É, ficamos três anos juntos. Três anos. Foi bom pra gente. Eu era um apaixonado. Eu contava com eles no cinema, no Fashion Mall. É. Irmãozinha dada, apaixonada. Olho brilhando. Eu vi uma vez eles na padaria ali da... A vida e suas fases. Aquela padaria ali de São Conrado ali, perto da casa dele. No Zona. Embaixo ali, isso, no Zona Zen, né? Zona Zen, queridão lá. Uma vez os pacientes estavam os dois lá. A gente ia direto. A nossa zona ali era café da manhã e reunião. Vocês ficaram três anos juntos, bicho, é mesmo? Foram, foram três anos. Foram três anos. E por que acabou? O que aconteceu? Rapaz... Rominho, tu fez alguma merda. Bicho, eu não fiz, cara. Não, Rominho, ele deve ter feito. Olha só, eu não fiz. Se tivesse feito, eu não ia falar. Se eu tivesse que apostar, ele fez alguma merda. Ele fez alguma merda, né? Não, pior que não. Pior que não. E eu acho que é isso. Acontece muito em relacionamento, né? E não só nesse, acontece em outros também. Agora, graças a Deus, estou super feliz. Meu amor, eu te amo muito. Estou com a Mariana. Mariana Saad. Estou sabendo, estou apaixonado. Estou apaixonado, né? Relacionamento está muito bom, graças a Deus. Estou feliz pra caramba. Mas, enfim, relacionamento é o seguinte. Você tem que entrar no relacionamento. Os ideais têm que ser parecidos, né? Tem que rolar uma parceria muito grande. Porque o tesão começa a diminuir, né? O sexo dá uma diminuída naturalmente. O que fica é o amor, fica a admiração e o companheirismo. Então, isso tem que ser muito bom. E os projetos de vida têm que andar juntos. Então, eu acho que o que aconteceu nesse caso do que a gente estava falando agora há pouco, algumas coisas começaram a desandar em relação aos planos e projetos e tudo mais. E aí, natural. As coisas chegam ao fim. E eu terminei, pelo menos a gente terminou o relacionamento. Eu que amando ela ainda durante um tempo. Como você está falando do papai que sofreu lá, eu sofri também durante um bom tempo. Foi difícil, inclusive, me relacionar com outra pessoa depois disso. Demorei um tempo, é. Demorei um tempo. Te marcou. Então, a gente te marcou. Com certeza. E tu conheceu o Fábio Júnior na época? Conheci, conheci, conheci. Gente boa, né? Gente boa, cara. Gente boa. Fui ao show dele. Eu nunca tinha ido ao show do Fábio Júnior. Pô, é incrível, né? Não tinha nisso. Eu sou da época do CD também, né? Nunca tinha tido CD dele, nada disso. Nem tinha no meu Spotify. Cara, me emocionei horrores, cara. E as pessoas falavam pra mim, cara, vai ao show do Fábio Júnior. Agora, principalmente que você é... Na música do... Na música do... Na música do género dele, é o show dele emocionante. Na música do pai, deve ter te quebrado, né? Aquela música do pai que eu dei. Eu tenho que ir quebrar. Porque essa música, a gente se identifica muito com o nosso pai. Sem sombra de dúvida. A música linda de morrer. E aí fiquei emocionado. E tu conheceu a Guarinha também? A Guarinha? Tu conheceu a Guarinha? Com certeza. E a Guarinha... Eu sou da melhor qualidade. A família é boa, né? A galera bacana, né? Orlando, Glória. Queridíssimos. Nossa, mamão. Não vou deixar aqui... Ninguismo. Ahnone. 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 A gente soca. A gente soca 834. Ahnone.